Não vou atrapalhar Marlê Marlê, 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 Marlê Na base aqui, meu dedo Não vou atrapalhar Outro plantão Sorte Sempre tô com tempo pra você Relaxa, mozão O pai tá de plantão, mas sempre abro exceção Vou te dar um trato, relaxa o coração Que a metade de hoje é tudo que eu vou ser Não vou atrapalhar Outro plantão Não vou atrapalhar Outro plantão Vamos no peco de trás pra tu fuder, meu bocetão Vamos no peco de trás pra tu fuder, meu bocetão Não vou atrapalhar Outro plantão Não vou atrapalhar Outro plantão Pra tu fuder, pra tu fuder, meu bocetão Pra tu fuder, pra tu fuder, meu bocetão Pra tu fuder, meu bocetão Pra tu fuder, meu bocetão Pra tu fuder, pra tu fuder, meu bocetão Não vou atrapalhar Outro plantão Pra tu fuder, meu bocetão Diretamente de Santa Mar, L.C. na voz, né mentira não Sempre tô com tempo pra você, relaxa mozão O pai tá de plantão, mas sempre abro recessão Vou te dar um trato, relaxa o coração Que a meta de hoje é tudo que eu vou ser Não vou atrapalhar o teu plantão Não vou atrapalhar o teu plantão Vamos no peco de trás pra tu fuder meu bocetão Vamos no peco de trás pra tu fuder meu bocetão Não vou atrapalhar o teu plantão Não vou atrapalhar o teu plantão Pra tu fuder, pra tu fuder, pra tu fuder meu bocetão Pra tu fuder, pra tu fuder, pra tu fuder meu bocetão Pra tu fuder, pra tu fuder, pra tu fuder meu bocetão Pra tu fuder, pra tu fuder, pra tu fuder meu bocetão Não vou atrapalhar o teu plantão Não vou atrapalhar Dá meu beat que produziu Mais um aqui Não vou atrapalhar Não vou atrapalhar